Alô, meus forrozeiros, vem a cair no forró Vem dançar a noite toda, lavada é uma só Galera forrozeiro, vem dançar e vem curtir Remexem-se teu corpo e botando o braçado de Alô, meus forrozeiros, vem a cair no forró Vem dançar a noite toda, lavada é uma só Galera forrozeiro, vem dançar e vem curtir Remexem-se teu corpo e botando o braçado de Botando o braçado de Menina forrozeira, está aí Voltando o braçado de Menina forrozeira, não sai E botando o braçado de Menina forrozeira, não sai Voltando o braçado de Voltando o braçado de Voltando o braçado de Menina forzina, não sai Alô, meus forrozeiros, vem a cair no forró Vem dançar a noite toda, lavada é uma só Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Remexem-se teu corpo e botando o braçado de Alô, meus forrozeiros, vem a cair no forró Menina forrozeira, vem dançar e vem curtir Remexem-se teu corpo e botando o braçado de Voltando o braçado de Com a pano pra sacudir Menina, você na dança aí Com a pano pra sacudir Com a pano pra sacudir Com a pano pra sacudir Menina, você na dança aí Com a pano pra sacudir 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 E tô de forró e forró, curtindo panta com banda Com a meu tonta bebedeira, mulher, ela que manda Elas na frente, eu atrás, com a mão Com a puta mão, só tô com a mulher gritando Tira, ô tira, tira o pé do chão Aqui tá bom, aqui tá bom demais Vamos, que vamos, que vamos, que vamos Cerveja, mulher demais Aqui tá bom, toda boa, toda paz Mulher tem que ter dinheiro Tô falando o meu nome, o que é que eu quero mais Sou maluco com o forró Olha, eu nunca vim do sol E quando eu tô, tô desmantendo Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, meu filho Até acabar o dinheiro E aqui tá bom, aqui tá bom demais Vamos, que vamos, que vamos, que vamos Cerveja, mulher demais Aqui tá bom, toda boa, toda paz Mulher tem que ter dinheiro Tô falando o meu nome, o que é que eu quero mais Aqui tá bom, aqui tá bom demais Vamos, que vamos, que vamos, que vamos Cerveja, mulher demais Aqui tá bom, toda boa, toda paz Mulher tem que ter dinheiro Tô falando o meu nome, o que é que eu quero mais Agora Agora Tu vai Vai entrar agora Esse é meu forró No interior Forró da capa da peste Capa do nosso cizinho E na cidade De outro de paredão A novinha bombazuda E a citação tem no chão No interior Forró da noite inteira A galera deve dançar Chega a levantar pudeira A novinha se brindada Com cerveja A maçara da mojulona E a gama da pudeira Vai, 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 vai E na cidade encontro de paredão A mal vem a boca suda e a cita se andou no chão E até me deu, é forró a noite inteira A garota na régua e dança, chegando a volta da poeira E as novinhas se ligadas com o seu peixe abaixada Ela muito loura, cargada na poeira Vai e vai, espera a manageira 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 Fora Margo! Vai e vai, vai, espera a manageira Vai e vai, vai, vai Vai e vai, espera a manageira Vai e vai, espera a manageira Vai e vai, espera a manageira Chegando a volta da poeira How do you flow? Party de graus Vai e vai, espera a manageira 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 E não de Madeireira, São Francisco Doutor Giro Freitas Roberto Duraxi Regi-se o cabelo Chama não pisa Pisa não Marcos de vocações O Socriqueiro pega amiga pra dançar Ele mexe pra lá e pra cá Eu for rolando aqui e software E esse fogo até o show Vem morena, vem pra cá Vem comigo dançar Vem Morena, vem pra cá Vem Morena, vem pra cá Vem comigo... Vem Morena, vem pra cá Vem comigo, morro rosa Vem, morena, vem pra cá Vem comigo, chamega Vem, morena, vem pra cá Vem, morena, vem pra cá Vem comigo, chamega Vem, morena, vem pra cá Esquema 4 200 de segundo Bora, você tá fazendo a Paris Bora, rainha, bora, cariça Bora, chamaria O safoneiro, fã, 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 fã Vem Morena, vem pra cá Vem Morena, vem pra cá Meu comigo se negar Vem Morena, vem pra cá Vem Morena, vem pra cá Meu comigo se negar Vem Morena, vem pra cá Tcham 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 Ronaldo 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 Maia Ossia Pécieira Roça É um rizão Chega, menina Isso é esse quadro da nossa coxinha Ah! Quando ela chega no forró E começa a dançar Toma uma virucó E já começa a grosar Quando ela chega no forró E começa a dançar Toma o ar e vira o pó E já começa a grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Toma o marido porra e já começa a grosar Quando ela chega no forró e começa a grosar Toma o marido porra e já começa a grosar Oh grosar, oh grosar, oh grosar, oh grosar, grosar, grosar Oh grosar, oh grosar, oh grosar, grosar, sem parar Oh grosar, oh grosar, oh grosar, 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 oh grosar, oh grosar, grosar, sem parar Quando ela chega no forró, começa a dançar Toma uma e vira o pó e já começa a grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Toma uma e vira o pó e já começa a grosar Quando ela chega no forró e começa a grosar Toma uma e vira o pó e já começa a dançar Toma uma e vira o pó e já começa a grosar Quem dança é ela? Chega mais um assim! Isso é assim, eu vou dar quatro pra você gostir! Acha aí! E dança na piseira mais cem Junta lá para de forró Fazer o melhor do que ser Dança pra você o que é melhor Quando ela chega no forró e faz aquele forró A mulherada se agita Dança na piseira mais cem A cimua me agita Dança na piseira mais cem Quando a gente bota a voz até manter a mulher bonita Quarenta graus Quarenta graus A verdadeira pancada de forró Quarenta graus Quarenta graus E a galera dança chega e dá um forró Quarenta graus Quarenta graus E a galera dança chega e dá um forró E dança aí! E dança na piseira mais cem Junta lá para de forró Fazer o melhor do que ser Passar o que é melhor Quando ela chega e dá um forró Faz aquele forró A mulherada se agita Dança na piseira mais cem A cimua que agita Dança na piseira mais cem Quando a gente bota a voz até manter a mulher bonita Quarenta graus Quarenta graus A verdadeira pancada de forró Quarenta graus Quarenta graus E a galera dança chega e dá um forró Quarenta graus Quarenta graus A verdadeira pancada de forró Quarenta graus Quarenta graus E a galera dança chega e dá um forró Quando ela entrou no salão Eu parei da venda Seu cigarrão me confusou Seu mingão trouxe em olhar Com seu nome eu perguntei Ela começou a declarar Agora que eu encontrei Ela começou a dançar Quando ela entrou no salão Eu parei pra vingar Seu cigarrão me confusou Seu mingão trouxe em olhar Com seu nome eu perguntei Ela começou a declarar Agora que eu encontrei Ela começou a dançar Avassar, levantar, avassar Revampar, avassar, levantar Desce bola, 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 desce bola Eu parei pra ventão Quando ela me enganou Seu olhar no salão eu perguntei Ela começou a declarar Agora que eu encontrei Ela começou a dançar Quando ela entrou no salão Eu parei pra ventão Sozinha ela me conversou Seu me enganou seu olhar No salão eu perguntei Ela começou a declarar Agora que eu encontrei Ela começou a dançar 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 Vem se rebolar, vem se rebolar, vem se rebolar, vem se rebolar. Vem se rebolar, vem se rebolar, vem se rebolar, vem se rebolar. Vem se rebolar, vem se rebolar, vem se rebolar, vem se rebolar. Vem se rebolar, vem se rebolar, vem se rebolar, vem se rebolar. Vem se rebolar, vem se rebolar, vem se rebolar. Vem se rebolar, vem se rebolar. Vem se rebolar, vem se rebolar, vem se rebolar. 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 Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forró aqui te faz querer dançar Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forró aqui te faz querer dançar Dançar se parar, até estalar mal voltou Eu vim pra beber, azar, arrochar o nó Tomar banho de suor, não brincar na moitinha Com a amiga sem dó Esse é meu piseiro e sinta só Passa, o delisco, regga e caixa Fúdica na moita é massa É a mãozosa, o dedo do fogo Ui, é bom demais Passa, o delisco, regga e caixa Fúdica na moita é massa É a mãozosa, o dedo do fogo Fúdica na moita é massa É a mãozosa, o dedo do fogo Fúdica na moita é massa É a mãozosa, o dedo do fogo Eu vou dançar uma festa de uma delícia Uma mulher que não parava de molhar Olhei pro filótex e disse Escute aí, escute aí menino, eu já quero pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Eu fui dançar uma festa Tinha uma delícia Uma mulher que não põe nada de mudar Escute aí, escute aí menino Eu já quero pegar Eu fui dançar uma festa Tinha uma delícia Uma mulher que não põe nada de mudar Olhei pro filoteco e disse Escute aí, escute aí menino Eu já quero pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Vou pegar e vou pegar A massa é belsa lotada Galera de papo querendo dançar A banda se prepara O show vai começar Galera vem pra ver O S quando tocar Aqui é só alegria É pura diversão Quero ver a boeira subir O suor vingar no chão Revejinha que contagia E sabe dessa dança E quem não sabe Mexe o coro se balança Ele adiantinha perde o tempo E mostra que tem borramão do pé Gozéu, chamané Gozéu, chamané Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Bola sim uma mulher Gozéu, chamané Gozéu, chamané Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Agarra logo essa mulher Gozéu, chamané Esse cara perde o tempo Agarra logo essa mulher A massa que veio, o salmo batalho, galera me mata querendo dançar A banda se prepara, o som vai conversar Galera vem pra ver o S4 tocar Aqui é só alegria, é pura diversão Quero ver a poeira subir, o suor fica no chão Energia que contancia e sabe dessa dança E quem não sabe mexe o couro se balança Energia perde o tempo e mostra que tem borrão no pé O Rosê que chama né, o Rosê que chama né Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Bola de um ano mulher O Rosê que chama né, o Rosê que chama né Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Agarra logo essa mulher O Rosê que chama né, o Rosê que chama né Esse cara perde o tempo Agarra logo essa mulher Ronaldo Corrozeiro é o nome dele E vem comigo, vem do S4 E vem comigo, vem do S4 Vem se divertir Tome piseiro arroçado aí É pra galera sacudir E vem comigo, vem do S4 amor Vem comigo, vem se divertir Tome piseiro arroçado aí Dessa galera sacudir Eu sinto mesmo, vem da tua Pio piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É dizer o que vocês querem Pois toma, 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 toma É dizer o que vocês querem Toma, toma, toma É dizer o que vocês querem Pois toma, 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 toma Bora rolar, bora consigo, bora dançar E vem comigo, vem dançando Vem comigo, vem se divestir Não me fizer uma roçada aí Dessa galera, essa gente E vem comigo, vem dançando Vem comigo, vem se divestir Não me fizer uma roçada aí Dessa galera, essa você Os amizinhos são rozeiros E hoje tem misério a roça rato Aqui ninguém não quer caralho Pois quem está tocando? Bora comigo, show, bora sim, ó É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma Olha o Rosé Hoje eu vou cair na barra Pego a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito bom em casa E eu agarrar as vinha no salão Hoje eu vou cair na barra Pego a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito bom em casa E eu agarrar as vinha no salão E eu agarrar as vinha no salão E eu agarrar as vinha no salão Hoje eu só quero é animação Com os quatro reis do piseirão Hoje eu só quero é animação E o povo tá pedindo o botão Com a razão Se eu agarrar as vinha no salão 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 Pego a mulher e vou pro meio do salão Põe-te muito corró e gachaça E eu a garrazinha do salão Hoje eu vou cair na palma Pego a mulher e vou pro meio do salão Põe-te muito corró e gachaça E eu a garrazinha do salão O seu só quero é animação Toma o S4, o rei que fizeram O seu só quero é animação E o povo tá pedindo tomar e o porração Sou amigado bem, sou amigado bem Se eu vou cair na barra noiteira do meu bem Sou amigado bem, sou amigado bem Se eu vou cair na barra noiteira do meu bem Sou amigado bem, sou amigado bem Ouça eu vou cair na barra desse vanar de ser Em nome de Dalvina do Peço CS4 Corzinho tem um garantido Corzinho tem um garantido Corzinho esquimado adrejou Iê, iê, iê Uou, uou, uou Corzinho esquimado adrejou Iê, iê, iê Uou, 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 uou E a galera chegou, o forró começou E lançaram meu forró E a galera chegou E a galera chegou O forró começou Corzinho esquimado adrejou Corzinho esquimado adrejou E a galera chegou Corzinho esquimado adrejou Iê, 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 iê E a galera chegou O forró começou E não tem hora pra parar Chegou fim de semana Chegou fim de semana Vou chamar a mulher dada Pra cair na balada Vem curtir meu som Aqui são alegria São forró, muita folia E cerveja gelada E o uísque do vó Iê, 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 iê Uou, 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 uou Corzinho esquimado adrejou Iê, 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 uou, uou, uou Corzinho esquimado adrejou Iê, 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 uou, uou Corzinho esquimado adrejou Iê, 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 uou, uou Corzinho esquimado adrejou Um bacheu dele, um bacheu dele Parece quinta com certeza E faça a goleja E fio dele, um bacheu сдou Esse amor é fazer um bolinho, bolinho Pra ninguém desconfiar E macho deles, afundeiro, macho deles Parece que tá com medo de fazer desagulejar E fio deles, afundeiro, esse amor É fazer um bolinho, bolinho Pra ninguém desconfiar Mexe pra lá, mexe pra cá Todo mundo vem dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Quero ver tu sorrir Tá mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Garofa e tu balança Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Todo mundo vem dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Chama! Agrivo! Esquima quatro É sofoneiro! O nosso é claro Engate o dedo, afundeiro, engate o dedo Tá na seguida com medo de fazer desagulejar E fio deles, afundeiro, esse amor É fazer um bolinho, bolinho Pra ninguém desconfiar Engate o dedo, afundeiro, engate o dedo Tá na seguida com medo de fazer desagulejar Engate o dedo, afundeiro, esse amor É fazer um bolinho, bolinho Pra ninguém desconfiar Engate pra lá, mexe pra cá Quero ver tu balançar Engate pra lá, mexe pra cá Todo mundo vem dançar Engate pra lá, mexe pra cá E a galera vem dançar Engate pra lá, mexe pra cá E a galera vem dançar Engate pra lá, mexe pra lá, mexe pra cá E a galera vem dançar Bora ver, parceiro, tamo junto Olha o forró dominou o mundo inteiro Passando a velha e a missão do forró Eita que o forró merece nem dança O menino aprende a dançar E seu campeão tem dança Canto e dança e para de cantar Isso aqui é o forró brasileiro E o mundo inteiro começa a dançar E o povo já está conseguindo A galera do topando e tudo vai tocar Tá tudo no nado, tá tudo no nado Tá tudo no nado, forró, escada, primeiro lugar Tá tudo no nado, tá tudo no nado Tá tudo no nado, forró, escada, primeiro lugar Tá tudo no nado, tá tudo no nado Tá tudo no nado, forró, escada, primeiro lugar Tá tudo no nado, tá tudo no nado Tá tudo no nado, forró, escada, primeiro lugar Isso é 40 graus Olha o forró, dominou o mundo inteiro A paixão da verdadeira, a gente sabe o forró E ainda que o forró não desce, nem desde o menino a vez ia dançar Por isso eu canto, eu canto e danço Canto e danço, sem parar de cantar Isso aqui é o forró brasileiro E o mundo inteiro começa a dançar E o povo já está com essa grande A galera tá tocando e tudo vai dançar 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 Tá tudo dominado, tá no primeiro lugar Tá tudo dominado, tá tudo dominado Tá tudo dominado, tá tudo dominado Taca o dedo aí, nega Super acento! É nóis!